E aí galerinha, boa tarde. Estamos aqui na cidadezinha de Sapucaia, no Rio de Janeiro. A BR passa por dentro da cidade praticamente. Hoje dia 21 de fevereiro de 2015, às 16 horas e 22 minutos. Vamos deixar registrado aí então. Já passei aqui, hoje tá sábado, tá com calor, 34 graus. Bem calorzão, tudo tranquilão, cidadezinha no interior, foi uma semana. Já tudo morto, parado. É um salãozinho ali de barbearia, tudo tranquilo. Daqui a pouquinho nós estamos lá em Alim, Paraíba, Leopoldino, Mulheré. Vamos deixar registrado aí a cidadezinha de Sapucaia. Sapucaia, não sei, mas sapucaia. É, coisinha pequena, só umas casinhas e tal. Esse movimentinho tranquilo aí. Beleza, galera? Então fica aí, registra aí. Um abraço pra todo mundo aí, um bom final de semana. Pra ficar mais um pouco aí, daqui a pouco, lá atrás, 7, 8 horas, a gente tá uma parada. Um abraço, galera.